Então, primeiramente você vai separar o seu ambiente, como eu separei aqui, tá? E você vai digitar Viewports Vai aparecer essa janela Você vai clicar em vertical e colocar OK Agora você vai clicar aqui nessa engrenagem e trocar pra 3D Basic O seu AutoCAD vai aparecer dessa maneira Agora você vai clicar aqui e vai escolher a vista que você quer Então, eu coloquei essa aqui Vamos ver como vai ficar Bom, se você quiser desse lado, tá pronto Se você quer que o ambiente fique do outro lado, né? Você vai clicar aqui no SE Aí ele muda a posição Então, você tem que encontrar aqui a posição que você quer Fazer essa isométrica Depois você vai clicar aqui E clicar em View Agora é só selecionar Esse elemento Clicar com o botão direito do mouse Vim em Clipboard Copy Agora você volta aqui nessa outra janela Clica com o botão direito Clipboard Pass Pronto Ele copiou Essa vista daqui Pra fechar essa janela Você vai digitar Viewports de novo Viewports Colocar Single Ou seja, só um Dá um OK Voltou pra tela normal E agora você clica aqui na engrenagem E clica em Graphics E Annotation Aqui no meu template Eu tenho blocos de projeto hidrossanitário Então você pode fazer Projeto de água pluvial Projeto de esgoto Onde você tem peças aqui Em vários diâmetros E também existem essas subulações Que são adaptáveis a qualquer tamanho Basta você copiar A dimensão que você quer O diâmetro que você quer E fazer as subulações Esses blocos em 3D Eles não são dinâmicos São blocos fixos Porém, você pode utilizar Esses blocos aqui Que são dinâmicos Pra fazer a tubulação Como é que funciona? Então eu fiz aqui Esse bloco que é dinâmico Você pode aumentar o tamanho dele E você pode também Aumentar a espessura Então esse bloco aqui Eu vou ajustar com a espessura Do meu elemento Então assim Eu posso fazer Uma tubulação Vertical Então eu vou encaixando As peças Do meu projeto Então eu tenho Registro de pressão Registro de gaveta Tenho O T Tenho o joelho Então você vai encaixando Essas peças Com a tubulação Que é dinâmica Esses blocos dinâmicos Eles já estão na inclinação certa Então basta você copiar ele E adaptar O tamanho e a espessura Então por exemplo Aqui Eu posso encaixar Essa peça Aqui E você vai encaixando A peça De acordo com o seu projeto Digamos que aqui Eu tenho mais uma tubulação Aí essa tubulação Vou encaixar com essa peça Aqui Essa peça Que ela vem de cima Encaixa aqui Esse aqui tem mais um encaixe E assim você vai fazendo O seu projeto Música Música Música